Comissão quer responsabilizar acusados por crimes de intolerância religiosa. Plenário discute doação de kits vestuário para mulheres vítimas de violência. E a Assembleia Legislativa inaugura placas comemorativas do novo prédio no centro do Rio. O Jornal da Alerja está começando agora. Boa noite. Durante a audiência da CPI da Alerja que investiga casos de intolerância religiosa, os participantes defenderam a necessidade de se criar uma política de responsabilização e reparação para evitar casos de violência e garantir o direito à liberdade religiosa no Estado. Na reunião desta terça, os deputados ouviram representantes do Ministério Público Federal, do Conselho Estadual do Direito dos Negros e de uma igreja cristã. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, ressaltou que não há uma coordenação das ações de combate à intolerância religiosa por parte do governo e destacou a sugestão do MPF de ser criada uma política estadual de enfrentamento ao racismo religioso. Foi sugerido pelo Ministério Público Federal um projeto de lei que estabeleça uma política estadual de enfrentamento ao racismo religioso e, nesse sentido, unir forças dos diversos segmentos da administração pública de modo a não aceitar qualquer ato de preconceito ou violência em razão da liberdade religiosa. O procurador da República, Júlio Araújo, reforçou que muitos grupos religiosos ainda são silenciados no Estado. Segundo ele, além da integração entre os órgãos do governo, o Ministério Público e a Defensoria, é urgente criar uma agenda de responsabilização e reparação de danos para evitar que casos de violência fiquem impunes. Júlio Araújo reforçou que, para alcançar bons resultados, é preciso elaborar uma política efetiva no campo da segurança pública, investindo na formação dos policiais para que eles possam se comunicar com os representantes de religiões de matriz africana e que identifiquem possíveis ameaças. Além disso, o procurador enfatizou que os templos que sofram ataques precisam ser indenizados pelo próprio Estado, garantindo assistência material e psicológica para que todo cidadão tenha assegurado o direito à liberdade religiosa. É fundamental pensar o racismo religioso, o combate à intolerância religiosa de forma ampla, pensando a necessidade de uma política de segurança pública efetiva na responsabilização, que haja efetivamente a punição dos responsáveis, que haja a investigação para identificar quem pratica esse tipo de crime, mas também que seja necessário haver todo um aspecto de prevenção em relação à ocorrência desse tipo de violação, de violência contra as comunidades de matriz africana, especialmente. É necessário que haja políticas promocionais de educação, que haja políticas positivas, que tragam todos os atores, empresas, igrejas particulares, não religiosos, no compromisso de combater a intolerância e o racismo religioso, e que nós tenhamos uma educação voltada à formação dos profissionais, que haja todo um compromisso e um comprometimento amplo da sociedade, no sentido de que essas condutas não podem ocorrer. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerje quer aproximar o Parlamento, dos conselhos de todo o Estado, para garantir a implementação de políticas públicas em benefício da população com deficiência. Nesta terça-feira, o grupo se reuniu com representantes dos conselhos municipais e do Conselho Estadual, a fim de fortalecer o trabalho desenvolvido por essas instituições. Segundo o deputado Marcelo Cabelereiro, presidente da comissão, é fundamental estabelecer um diálogo permanente em prol das pessoas com deficiência no Estado. A gente quer criar, ouvir todos vocês, para que a gente possa não só estar criando projetos de lei, mas também obrigar aquelas leis no Estado, que elas sejam cumpridas. E a gente tem que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para que elas tenham os mesmos direitos que nós temos. A representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valença falou das dificuldades para conseguir o apoio da Prefeitura. Ela deu exemplo de uma lei que já foi sancionada, mas ainda depende de regulamentação do Executivo. Uma representante da comissão até abraçou a ideia, levou para a votação, foi votado, o prefeito sancionou, já é lei municipal, a bengala verde aqui em Valença, mas não há divulgação, porque ficou como responsabilidade do Executivo a divulgação. Não há divulgação, então, assim, eu tenho tentado, mas aqui não é muito fácil, não. De acordo com Cristiane Rocha, do Conselho da Pessoa com Deficiência de Teresópolis, essa dificuldade de diálogo com o poder público também é uma realidade na região serrana. Segundo ela, o descaso com os conselhos é muito grande e eles não têm funcionários para as ações nem políticas públicas. Essa dificuldade de ter um diálogo entre o Executivo, o Legislativo também e o Conselho é muito grande. Então, a gente se sente sem apoio. Conseguimos essa vacinação aí com muita dificuldade, graças às articulações do Conselho, à insistência, junto com as associações aqui em Teresópolis, que trabalham com a pessoa com deficiência, que estão envolvidos na causa. Então, foram, assim, três meses de muita luta para a gente conseguir. Para a presidente do Conselho Estadual, o apoio da alérgia é fundamental para elaborar com os gestores políticas públicas para as pessoas com deficiência. Os municípios estão precisando justamente disso, de apoio político, não só para a estruturação de funcionamento do Conselho. E hoje a gente vê que o ponto crucial é a acessibilidade para as assembleias, é a acessibilidade nos locais onde esses conselhos estão. Muitas vezes é uma sala subdividida, que não tem acessibilidade física, que não tem disponibilidade de um computador ou internet estável. Então, são questões muito práticas e, ao mesmo tempo, tem a questão política, que dá subsídio para que a prática ocorra. Mulheres vítimas de violência podem ter direito a receber um kit vestuário depois da realização do exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O projeto, que começou a ser analisado pelo plenário, é uma das propostas do relatório final da CPI do Feminicídio. Veja agora como foram as votações nesta terça-feira. Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto de lei complementar que faz alterações no esquema de progressões de carreira previstas no plano de cargos e salários do Rio Previdência. A norma vale para funcionários lotados nos cargos de especialista em Previdência Social de nível superior e estabelece critérios de capacitação para mudanças de classes e remuneração dos cargos. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, recebeu 48 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados aprovaram o projeto que garante o direito de acompanhante para pacientes que passarem por cirurgia ou procedimentos relacionados ao aparelho reprodutor. A medida deverá ser seguida por estabelecimentos e hospitais da rede pública e privada. A matéria do deputado licenciado Max Lemos segue agora para a sanção ao veto do governador. Também votada a proposta que altera a lei que trata da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado. Será acrescentado na lei um artigo que estabelece como aceitação de pagamento ou parte do pagamento o repasse de no mínimo 20% da água extraída mensalmente de poços artesianos por pessoas jurídicas que optarem pela exploração de aquífero. A aferição do consumo mensal deverá ser realizada por hidrômetros instalados e o repasse feito ao sistema de abastecimento público. Também fica determinado na lei atualizada que caberá à Secretaria de Estado do Ambiente realizar uma análise específica para a estipulação de percentual dos repasses. A medida, de acordo com o autor da proposta, o presidente da Casa, deputado André Siciliano, tem o objetivo de buscar uma outra fonte de recursos hídricos ao Estado e estabelecer uma nova forma de pagamento pela exploração de aquíferos. O projeto recebeu 26 emendas e retorna para ser analisado pelas comissões técnicas. Os deputados analisaram o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de conscientização para alunos de escolas públicas do Estado sobre segurança no transporte público. O objetivo é evitar que esses estudantes sofram acidentes durante o uso desses transportes. As escolas deverão realizar seminários e divulgar informações aos alunos. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Analisado o projeto, que obriga a entrega de kit vestuário para mulheres vítimas de violência. O kit deverá ser entregue pelo Instituto Médico Legal após a realização do exame de corpo de delito. O IML poderá realizar convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda para receber artigos de vestuário apreendidos e as demais despesas poderão ser cobertas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. A proposta é uma das ações que integram o relatório final da CPI do Feminicídio concluída em 2019 na Alerje. A deputada Marta Rocha, que presidiu a comissão, comentou o projeto, que recebeu três emendas. Se é difícil para uma mulher comparecer a uma delegacia e noticiar a violência física, é muito mais difícil noticiar a violência sexual. Na CPI do Feminicídio, nós tivemos a oportunidade de ouvir a diretora do Instituto Médico Legal, a perita legista Gabriela. E ela nos alertou que nos exames relativos à violência sexual, além do exame para constatar a conjunção carnal, é muito importante recolher a roupa da mulher para encaminhar ao Instituto de Criminalista para fazer análise da presença de esperma. E muitas vezes isso não é possível, porque a mulher vai à delegacia e em seguida ao Instituto Médico Legal, portanto, não tem condição de deixar a roupa, porque não trouxe nenhuma outra roupa. Então, o que a gente pretende com esse projeto é um kit vestuário, que a mulher, ao chegar ao Instituto Médico Legal, ela possa deixar a sua roupa, porque vai ter uma roupa para substituir. E os parlamentares votaram a proposta que prevê a criação de um sistema de informações sobre habitação de interesse social, com foco no planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas para o tema. Entre os objetivos do sistema está a divulgação de dados e informações sobre a demanda por moradias no Estado. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza recebeu 12 emendas e retorna para a análise das comissões. Cria essas condições para o gestor que planeja, que gere, que implementa a política habitacional tenha uma base de informações que favoreça a adoção dessa política. Porque o que a gente percebe também é que as informações sobre como dar a resposta, onde construir, onde realizar o empreendimento, enfim, nem sempre são precisas. Há um conflito de informações, informações que não são precisas, enfim. Então, esse é um dos projetos que entrou hoje para organizar a base de dados e informações para favorecer o planejamento e a implementação de políticas públicas de habitação de interesse social no Rio de Janeiro. E os planos de saúde podem ser proibidos de limitarem o número de consultas e sessões de fisioterapia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista no Estado. Quem descumprir a medida estará sujeito a penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. O projeto foi aprovado em primeira e retorna para a segunda discussão. No final da tarde, os deputados participaram de uma cerimônia para oficializar a inauguração do novo prédio da Alerje com a instalação de placas comemorativas. Os nomes dos parlamentares da legislatura passada, presidida pelo ex-deputado Jorge Pisciani, foram colocados em uma das placas de inauguração. A aquisição do novo prédio foi realizada durante a gestão de Pisciani. Fiquei aqui na Assembleia Legislativa durante 20 anos, então tive a oportunidade de ver o início desse empreendimento. Então, mando deixar um abraço póstumo para o meu grande amigo, deputado Jorge Pisciani. Deixou nosso convívio, mas também tem a marca dele aqui. Obviamente que uma obra desse tamanho tem que ter continuidade. E o deputado André Siciliano não só deu continuidade, agilizou e está inaugurando instalações, que eu digo assim, aparentemente mais confortáveis, mas, obviamente, sem a mesma carga histórica do Palafre Tiradentes. Os engenheiros responsáveis pela coordenação do projeto de retrofit da nova sede também foram homenageados. Antônio de Pádua e Tayla Wanda receberam placas comemorativas. Bom, sem dúvida nenhuma, fazer uma obra de reforma, retrofit como nós fizemos, é muito mais complicado do que construir um prédio novo. Então, os desafios foram muito grandes. O prédio realmente estava em um estado muito ruim e a recuperação dele realmente demandou de união de uma equipe muito coesa que a gente conseguiu fazer. O mérito todo não é só meu da obra, não é uma equipe toda, não só eu como diretor, como todos os diretores, como todos os engenheiros, arquitetos e toda a mão de obra que trabalhou aqui. Hoje a gente se sente realizado. É indiscutível a consciência do dever cumprido. Hoje a gente sai realizado realmente. Eu, por exemplo, amo tudo o que eu faço na engenharia e realmente é muito bom a gente ver o resultado dessa forma. A ex-deputada Tânia Rodrigues elogiou a acessibilidade do edifício Lúcio Costa e relembrou as dificuldades que tinha no Palácio Tiradentes. Essa sede aqui ficou ideal. Por quê? Porque tem toda a acessibilidade, foi pensado em tudo. Eu, mais o deputado Luiz Paulo, mais o deputado Eleonar Coelho, mais o deputado Malafaia, participamos da comissão que elaborou o projeto. Então, em qualquer lugar você vai ter o banheiro adaptado, não vai ser em determinados locais. Qualquer gabinete pode servir como banheiro adaptado porque as portas são largas. Então, o deputado que seja portador de deficiência e que use cadeira de roda ou tenha dificuldade de locomoção, os mais idosos, eles terão realmente um espaço onde eles poderão exercer o seu mandato com dignidade, sem nenhum problema. Na nova casa, prefeitos dos 92 municípios do Estado terão espaço para realizar reuniões quando estiverem na capital. Essa reformulação, a Assembleia vindo para cá e abrindo esse espaço, o presidente André Siciliano, abrindo esse espaço para as autoridades municipais, os prefeitos principalmente do interior, é de fundamental importância. Os prefeitos, às vezes, nunca vieram, alguns deles nunca vieram à capital do Rio de Janeiro, tinham suas atividades, eram homens do campo, eram homens do comércio, eram trabalhadores e que agora com a sede aberta para acolher os prefeitos, vai ser muito importante. A gente gosta de ser bem acolhido em qualquer lugar, né? E quando o Alerj toma essa decisão de criar uma sala específica para que a gente possa vir, trazer as demandas do nosso município para reuniões com deputados ou com o corpo técnico da Alerj, eu acredito que isso é muito importante, a gente ter um local exatamente para onde a gente possa trazer tudo aquilo que o município precisa. Resende, por exemplo, a gente está há duas horas e meia aqui na capital, às vezes você vem para uma reunião, chega mais cedo, precisa de um espaço para despachar, para ajustar um projeto que vai apresentar para um secretário estadual, então um espaço que vai nos ajudar muito. Nós, prefeitos do interior, ainda passamos ainda mais dificuldade pela distância da capital. E essa sala aqui, esse ambiente aqui, que foi feito e a gente vê que com muito carinho pelo presidente da Assembleia, vai muito nos ajudar, vai facilitar muito o nosso trabalho. No mesmo momento que a gente estiver numa reunião com o secretário de saúde, ou secretário de obra, seja qual ele for, a gente vai ter essa sala aqui na capital para poder nos dar todo o suporte que a gente tanto precisa. Nenhuma Assembleia Legislativa do país destinou uma sala especificamente para os prefeitos. Uma sala confortável, maravilhosa, que com certeza, principalmente os prefeitos do interior da Baixada Fluminense, vai usufruir muito com satisfação. Essa união, esse laço de entender isso é muito bom, é muito importante, porque é uma visão que praticamente, na verdade, ninguém teve. Então, assim, é algo pioneiro, a gente fica muito feliz. Eu mesmo sou um que, antes desse momento, tive uma necessidade aqui no Rio de Janeiro de impreensão de alguns ofícios que ficaram na prefeitura e pude utilizar o espaço que foi criado. O que eu tenho a dizer é agradecer ao presidente da LERJ, deputado André Siliano, por esse comprometimento e esse apoio aos municípios, principalmente nós que viemos do interior e, às vezes, enfrentamos algumas dificuldades, como a distância. Então, esse espaço aqui é muito importante para nós. Eu, como vice aqui representando o meu prefeito, estou muito feliz de ver essa valorização do interior. Quantas vezes a gente vem do interior, precisa de um espaço desse, não só para a gente fazer nossas reuniões, como os documentos, como foi muito bem colocado aqui, e hoje o presidente teve essa visão espetacular. Presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, falou sobre a economia que o poder legislativo vem fazendo nos últimos anos e como a nova sede reúne tecnologia, consumo sustentável e celeridade nos processos. Uma sede que foi feita uma aquisição pela mesa diretora 2015-19, onde nós vamos centralizar quatro prédios e um único prédio. Então, isso vai possibilitar também mais economia, funcionalidade, mais conforto para o cidadão que precisa, que busca aqui o apoio, os representantes da indústria, do comércio, os sindicatos, os servidores públicos, os prefeitos, vereadores, todos aqui. Então, a gente espera viver um momento como a sede, moderna. E a gente espera aqui estar contribuindo para que o Estado possa voltar a crescer o mais rápido possível, que a gente possa sair dessa crise financeira financeira, que o Estado já foi pior nos anos 16, 17 e 18. A arrecadação mostra que a gente vai passar rapidamente pela crise e que a gente possa voltar à normalidade por conta desse Covid. A gente espera que esse novo tempo da Assembleia pode também ser um novo tempo para o Estado do Rio de Janeiro, com mais crescimento econômico, geração de emprego e melhoria de condições de vida para a população que mais precisa. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto